Olha lá, olha lá o que ele tá fazendo, olha. Você quer assistir? Isso não é assistir, é muito legal. Tá caindo, tá destruindo, já. Quer ver? Segura, tá segurando. Farte. Segura a farte. Oi? Tem o que? YouTube. YouTube? Não, porque não tem carnet. Zé! Zé, vai, Zé! Zé, vai filmá-la? E o empresto? Eu aguento ele. Isso. Isso. Isso aí você vai jogar fora tudo que você fez. Esse é um lixo, tá vendo? E esses? Esses daí, ó. Esse aqui... Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Qual que você quer saber? Esse aqui? Você aqui aproxima. Eu tirei a foto do Gabriel. Só que você tem que desaparecer. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Vem! 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 Vem, amor! Vem! Vamos jantar? Vem, Marinha! Vem, Marinha! Vem, Marinha! Vamos jantar? Marinha, vamos? Tá, agora vai guardar! Vem, Marinha! Vem, Marinha! Vem, Marinha! Vem, Marinha!